Olá, meus queridos irmãos de todo o Brasil, aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra, orar pela sua vida e eu tenho certeza que essa mensagem vai te confortar, ela vai te trazer um ânimo, uma esperança e você vai se aproximar de Deus ainda mais, amém? Eu quero te mostrar nesse vídeo que você não é diferente de ninguém, os mesmos problemas que você passa, eu também passo e todos os irmãos têm passado, porque enquanto estivermos neste mundo, Jesus disse que nós teríamos aflições, mas ele mesmo disse que nós devemos ter bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. Então, tudo que você tem enfrentado hoje, saiba que Jesus já passou por isso, Jesus já venceu as provações que você hoje tem passado, ele já superou todas as dores e sofrimentos deste mundo e por isso a Bíblia diz que ele pode te ajudar, ele intercede por você ao lado do pai e ele sabe de tudo que você está passando, apenas tenha fé, continue confiando no senhor e não perca a sua esperança, porque Jesus está vivo e ele não é homem para que minta, ele é fiel em todas as suas promessas, amém? E antes de começarmos com a mensagem de hoje, eu quero pedir muito que você se inscreva aqui no meu canal, você que ainda não é inscrito, clique no botão abaixo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante você ativar esse sininho e selecionar a opção todas, pra que você receba as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Então, vamos começar, irmãos, eu sei que todos nós passamos por dificuldades, como eu disse, enquanto nós estivermos nessa terra, todos nós passaremos por lutas, mas é impressionante como algumas situações tem o poder de tirar a nossa paz e o nosso sono durante toda a noite, não é verdade? E o resultado disso chega pela manhã, cansaço, dores de cabeça, mau humor, falta de paciência, porque o nosso físico reflete no nosso emocional e o nosso emocional reflete no nosso espiritual. Então, saiba de uma coisa, Deus quer que você esteja bem em todas as áreas da vida, Deus quer que você encontre a paz em Jesus, que você aprenda a confiar no senhor, porque isso vai fazer toda a diferença, isso vai te manter mais fortalecido contra as tentações, contra os ataques do inimigo, por isso é tão importante você cuidar da sua saúde física, emocional e espiritual, ok? Irmãos, eu senti no meu coração de ler o Salmo cento e dezenove hoje, lendo o versículo cento e quarenta e cinco aos cento e cinquenta e um, olha o que o salmista disse, eu clamo de todo o coração, responde-me, senhor, e obedecerei aos teus testemunhos, clamo a ti, salva-me e obedecerei aos teus estatutos, antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro, na tua palavra coloquei a minha esperança, fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas, os meus perseguidores aproximam-se com más intenções, mas estão distantes da tua lei, tu porém, senhor, estás perto e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Olha isso, irmãos, quantos de nós, né? Estamos passando pelas mesmas coisas, se você tem vivido ansioso, preocupado, você sabe como é ruim ficar olhando para o teto quando você deveria estar dormindo e é interessante que o salmista também passou por isso e ele disse aqui neste salmo, eu fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas, amém? Este versículo me tocou muito porque muitas vezes nós ficamos ansiosos e aí ligamos a televisão, começamos a mexer no celular, nós poderíamos fazer uma oração, aquietar o nosso coração, mas fazemos coisas que nos deixam mais agitados e eu não sei qual era o problema do salmista, mas o seu refúgio em noites de insônia era a palavra de Deus, ele disse que os seus inimigos estavam perseguindo e isso com certeza atrapalhava o seu sono, mas em vez de se concentrar nos problemas, como nós acabamos de ler, ele passava vigílias da noite, meditando nas promessas do senhor, ô meus irmãos, nós precisamos aprender a fazer isso, nós precisamos aprender a ter o nosso refúgio no senhor, eu sei que não é fácil, eu sei que é mais fácil falar aqui pra você do que praticar, mas nós precisamos dizer para a nossa alma que nós devemos esperar em Deus e quando as preocupações vierem nos despertar durante a noite, nós devemos nos lembrar que o senhor está conosco, que ele não vai deixar que nenhuma de suas promessas caiam por terra, ele vai fazer com que todas elas se compram. Então, meu querido irmão e minha irmã, eu te aconselho a toda noite, buscar o senhor em oração, continue orando aqui comigo todas as noites e se você puder, escute pregações também, além de eu colocar as orações aqui pra você, eu também coloco pregações que eu faço, então pesquisa aqui no YouTube, pregação pastor Antonio Junior, além disso, tem muitos homens e mulheres de Deus que sempre trazem o ensinamento da palavra e é claro, não posso deixar de falar que é muito importante você ler a Bíblia, seja ouvindo, seja lendo, é muito importante você ter contato com a palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, amém? Quando você começa a meditar na palavra de Deus, você começa a se encher do Espírito Santo, você começa a se lembrar do que Deus já fez na sua vida, do tempo em que você estava no primeiro amor e aí você vai sentindo sede e fome pela presença de Deus. Então, eu quero te dar uma dica aqui, escolha uma passagem da Bíblia e medite sobre ela, em seguida você vai orar e você vai colocar nas mãos do senhor os seus problemas, porque os seus problemas não são maiores que o Deus todo poderoso, Deus está no controle de tudo e apesar de muitas coisas que você não está entendendo hoje, Deus continua no trono, amém? A Bíblia diz a respeito de um homem chamado Estevão, Estevão era um jovem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé, mas por pregar o evangelho, ele foi ameaçado pelos religiosos da época e mesmo assim, Estevão continuou pregando pra aqueles homens, porque ele conhecia muito a palavra de Deus e aqueles religiosos não suportaram aquele ensinamento e começaram a atacar pedras, apedrejaram o Estevão e quando ele estava pra morrer, a Bíblia diz que ele levantou os olhos para o céu e ele viu Jesus em pé ao lado do trono de Deus, Jesus estava recebendo ele de braços abertos porque Estevão foi o primeiro mártir, o primeiro homem a morrer por Jesus e eu aprendo uma grande lição aqui com essa história, por mais que Estevão estivesse no pior momento da sua vida, na pior perseguição, na ira dos homens, ele mesmo assim viu Jesus em pé ao lado do trono de Deus, mostrando que Deus continua no trono, Deus continua no controle, não somente da vida de Estevão, mas na vida de todo aquele que serve ao senhor, então meu querido irmão e minha irmã, eu quero orar por você agora, mas eu quero que você coloque a sua confiança e a sua fé no Deus todo poderoso, ainda que a sua vida esteja desmoronando, ainda que tudo pareça estar fora do lugar, meu irmão, Deus continua no controle, ele é soberano, amém? Eu sei que você está com muitas dúvidas na sua mente, muitas coisas, muitos problemas que não foram resolvidos, talvez você perdeu um ente querido e você não entende por que essa pessoa foi tão jovem, mas assim como Estevão morreu e muitos ali com certeza não entenderam por que aquela tragédia aconteceu, Estevão cumpriu o chamado de Deus. Então, quando nós vemos alguém morrendo jovem, nós sempre nos questionamos, nossa, por que aquela pessoa morreu tão cedo? Ela tinha tantos planos pra realizar, tantas coisas pra fazer, mas irmãos, quem de nós pode garantir que Deus não cumpriu a vontade dele na vida da pessoa? Quem de nós pode garantir que essa pessoa não viveu tudo aquilo que Deus queria que ela vivesse aqui na terra? Porque a vida, irmãos, é muito passageira e Deus está querendo povoar o céu. Então, meu irmão, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida aqui e eu não sei quanto tempo você tem também, mas eu sei que ainda que a vida aqui na terra seja tão curta, a eternidade vai durar para sempre, nós estaremos com Cristo, irmãos e tudo ali será maravilha, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda tristeza, não haverá mais problemas, preocupações, porque as coisas antigas já se passaram, então é tempo de você aguentar um pouco mais, é hora de você olhar para Jesus e você não retroceder, porque Jesus vai estar com você, amém? E agora chegou o momento mais importante do vídeo, eu quero orar por você, pela sua família e depois que eu terminar a oração, não saia deste vídeo, porque eu quero ter uma conversa com você sobre algo muito importante, ok? Então feche os seus olhos e vamos falar com o senhor. Ó Deus, estamos aqui, meu pai, nesta noite, para te agradecer por mais um dia de vida, te agradecer, senhor, porque o senhor é quem nos sustenta. Ô meu pai, nós passamos pela prova, pelos vales, as tempestades vêm contra a nossa casa, mas a nossa casa está sobre a rocha e é por isso que nós não vamos cair. Ô meu Deus, eu te peço, sustenta meu pai, a vida deste irmão e desta irmã, essas pessoas têm acompanhado aqui as orações comigo, elas têm buscado ao senhor, meu pai, elas estão se esforçando para fazer a tua vontade, mas senhor, eu sei que é difícil suportar muitas vezes, eu sei que às vezes o problema é tão grande que nós não conseguimos dormir, mas eu te peço agora, meu pai, nos dê uma boa noite de sono, nos dê uma noite tranquila, sem preocupações, nos ensina meu pai a confiarmos em ti, crendo na tua palavra, nas tuas promessas, ô meu Deus, eu creio que ainda que este mundo esteja desabando, o senhor ainda continua no trono, meu Deus, nos dê essa visão espiritual, assim como Estevão, ele presenciou a glória do senhor, nós precisamos de ti, Jesus, nós precisamos sentir a tua presença, a tua graça, ô meu pai, nós dependemos tanto de ti, senhor, e eu sei que se não fosse o senhor, nós já estaríamos consumidos, nós já teríamos desviado, meu pai, quantos aqui estão me ouvindo e se sentem distantes do senhor, Deus mostra pra cada uma delas o quanto elas são especiais, porque Jesus derramou o seu sangue ali na cruz, por todos os pecadores, Jesus, eu quero te agradecer, porque se não fosse o senhor, eu já estaria na cova, eu já estaria no inferno, longe da presença do senhor para sempre, mas um dia eu ouvi falar daquele Jesus que morreu na cruz e ressuscitou e Jesus, agora eu sei que tu estás vivo, eu sei que o senhor venceu a morte, venceu este mundo e por isso eu coloco a minha fé no senhor e eu creio que eu vou vencer mais uma vez, eu creio que este irmão e esta irmã, eles são mais do que vencedores, porque a fé deles está no lugar certo, na pessoa certa que é Jesus Cristo e por isso eu te peço agora, meu pai, tira toda a dor e tristeza do coração, toda a dor física, traga cura, Jesus, que essa pessoa consiga relaxar e descansar, que ela encontre o conforto e a esperança na tua palavra, senhor, e que o senhor sempre nos traga memória, aquilo que nos dá esperança e aquilo que nos dá esperança são as tuas promessas, em nome de Jesus, que eu oro e já te agradeço, amém, glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, como é bom buscar o senhor, não é verdade? Vale muito a pena nós separarmos este momento, porque com isso o nosso dia muda, o nosso coração muda e isso faz toda a diferença. Irmãos, durante todos esses anos de ministério, eu pedi a Deus uma forma de poder ajudar o maior número de pessoas possível. Isso porque eu não quero reter o conhecimento pra mim, eu desejo que você também tenha uma vida de intimidade com Deus. E fui pensando nisso que eu comecei um projeto aqui na internet chamado Jornada da Fé. Esse é um projeto que nasceu no coração de Deus e eu tenho colocado em prática, irmãos. E como funciona esse Jornada da Fé? Eu qual você vai ler um após o outro pra que você comece a melhorar o seu relacionamento com Deus, com as pessoas, pra que você comece a prosperar em cada área da sua vida. E eu sei que a maioria das pessoas não consegue entender a Bíblia, não consegue orar da forma correta e por causa disso, eu vou te ajudar no passo a passo, tudo o que você deve fazer para agradar a Deus, para ter uma vida cristã abençoada. Irmãos, o primeiro livro que eu escrevi é o Momento com Deus. Esse livro traz uma mensagem pra cada dia do ano e você vai entender a Bíblia de uma maneira muito simples, vai te ajudar a vencer as batalhas espirituais e todos os desafios que surgirem na sua vida. O segundo livro é o Vida de Oração, nele você vai encontrar uma oração pra cada dia do ano, tem oração pra quem está doente, pra quem está triste, com depressão, desempregado, todas essas orações estão baseadas na Bíblia e nós sabemos que Deus tem compromisso com a palavra dele. Por isso é tão importante orarmos de forma bíblica. E aí depois vem o livro Minutos de Paz, que como o próprio nome diz, vai te trazer muita paz porque você saberá exatamente o que fazer para agradar a Deus. Lembrando que cada mensagem que eu escrevi está baseado na Bíblia e por isso eu faço questão que você participe dessa jornada porque ela já tem transformado milhares de vidas. E eu estou disponibilizando agora pra você esses três livros no formato digital. Você terá acesso aí mesmo no seu celular ou no seu computador pra você ler a qualquer momento onde você estiver. E tudo isso por um valor muito acessível porque eu quero que todos vocês tenham acesso, ok? Então você vai fazer o seguinte, você vai clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo ou você vai acessar diretamente aí no seu celular www.jornadadafé.com.br, tá bom? Clique no link então que está bem aqui no comentário abaixo do vídeo e eu peço também que você compartilhe esta oração com seus amigos e familiares, amém? Eu te espero então no próximo vídeo, que Deus te abençoe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí